Olha, saímos de lá, calçadão, essa é a praia de Miami Beach, Miami Beach. Tem uma faixa enorme de areia, você sente concreto embaixo de aqui, porque eles falam que isso tudo aqui era um mangue, né? E que eles aterraram tudo, botaram concreto e trouxeram a areia das Bahamas pra cá. Então tem parte que é bem dura e você sente concreto ainda. Que bonitinho, já tem um casalzinho de velhinho lá embaixo. O dia tá bonito hoje, tomara que não chove igual ontem. Ontem nós chegamos à noite já com chuva. Ó a orla. É isso, vou aproveitar um pouquinho pra tirar umas fotos. Beijo.